Hoje nós vamos jogar o jogo Slide in the Woods Sim, é o jogo de terror da semana Que alegria Pensa comigo, você é um pai Você tem uma criança de 5 anos O que criança de 5 anos gosta de fazer? Ir pro parquinho, descer de escorregador Brincar naquela roleta lá que você segura E pode girar 300 km por hora Jogando o menino pra longe E não parar lá em tararé Aí o que você faz? Você pega a sua criança de 5 anos E leva ela pra um parquinho com um escorregador como esse Só que isso aqui não é um parquinho aparentemente Na verdade é um matagal sinistro sem fim Você está levando a sua criança Pra brincar num parquinho No meio do matagal Enfim galera, tem um escorregador No meio de uma floresta cabulosa E eu acho que a nossa função É brincar de escorregador né Então vamos subir aqui Isso vai dar ruim, vai ser uma beleza hein O que pode ter de errado? Descer nesse escorregador aqui, não é verdade galera? É só escorregador não é mesmo? Uhul, estou descendo Que alegria Olha, realmente não aconteceu nada Achei que ia aparecer um tinhoso aqui do nada Dando um susto na gente Sério é o mesmo? Não acontece nada se eu descer aqui? Eu achei que ia parar um mundo paralelo Com uns bagulhos bizarros Ah, estava demorando Rapaziada Sejam bem-vindos a Silent Hill Do nada o céu fechou Provavelmente vai cair uma chuva do capiroto Meu pai me deixou aqui sozinho Pra ir comprar cigarro na padaria Aquele filho da mãe Agora eu estou num lugar aqui que ficou macabro do nada Estou achando Se eu descer esse escorregador mais uma vez O céu vai ficar vermelho Vai ficar preto e vermelho Ai meu Deus, vamos descer O que vai acontecer agora? Uhul, tela preta Mano, eu só desci do escorregador Eu vim parar no limbo Oh, minha nossa senhora Mas que beleza Mano, já não estou gostando Ah, tem uma lanterna aqui galera Tem uma lanterna aqui Graças a Deus Uma lanterna perdida Por sorte, tem um pouco de bateria sobrando Aê galera, agora sim começou o jogo de terror hein Jogo de terror sem lanterna não é jogo de terror Tá, vamos fazer o seguinte Vamos descer esse escorregador Porque pior do que essa penumbra do caramba aqui Não tem jeito de ficar Vamos descer galera, vamos descer O céu vai ficar vermelho hein O céu vai ficar vermelho a qualquer momento Ah não, agora não mudou nada não galera Continua do mesmo... Não, não continua do mesmo jeito Agora a gente tem um item ali em cima Ô pai, pelo amor de Deus Não é possível que leva tanto tempo pra comprar um cigarro na padaria assim Vem me socorrer por favor Vamos subir aqui galera Vamos ver que item que é isso Parece um... É um jornal, é um jornal Tragédia em Cidade Pequena Pequena cidade está de luto Pelo fato de pessoas desaparecidas em massa No parque local continuar sem solução Relatórios dizem que crianças e adultos estão desaparecidos Um detetive trabalhando no caso Lance Luz sobre sua peculiaridade Afirmando É como se eles desaparecessem no ar Ele pede que se alguém tiver alguma informação pertinente ao caso Ou se alguém identificar uma das vítimas Para entrar em contrato com a polícia imediatamente Eita preula Estão falando aí que tem adulto e criança sumindo num parque Bom, eu posso ficar aliviado Porque claramente isso aqui não é um parque Isso aqui é a floresta amazônica Porque abre pra tudo quanto é lá Não, falando sério galera Será que eu sou a próxima vítima do desaparecimento da galera? Será que eu sou o detetive que está no caso? Ou só sou a criança que está esperando o pai comprar cigarro na padaria e ele não volta? Pelo meu tamanho Eu sou bem baixinho Então provavelmente eu sou só uma criança Que vai descer o escorregador mais uma vez Olha minha nossa Tá Mano, que barulho foi esse? Se alguém tocar um tambor aqui na floresta me assustar Eu tenho uma faca, hein? Eu vou furar seu tambor, filha da mãe Eu acho que eu não tenho nada pra fazer aqui nessas florestas, tá ligado? Eu nem consigo avançar depois de certo ponto A mágica do jogo realmente está em eu ficar descendo nesse colgador o tempo todo E toda vez que eu desço Alguma coisa do Tinhoso acontece Descemos de novo Ok Agora não aconteceu nada É, eu estou olhando pela floresta aqui galera Claramente não tem nada pra fazer aqui Até porque eu nem consigo avançar desse ponto aqui não Essa criança também é uma estúpida Olha o naipe da noite Tá tudo escuro Não tem uma luz aqui pra iluminar qualquer coisa Tinha minha lanterna, é óbvio O que que o moleque vai fazer? Sai correndo pra chamar a polícia? Não, continua brincando aqui no escorregador Haha, que divertido Tá escuro, tá um breu no meio do mato Vamos brincar? Mano, o barulho não tá parando O barulho não tá parando Eita maluco O cara não para de bater o tambor Ah Tava demorando Do nada começou a aparecer um monte de sangue Nos degraus do par... Pai? Onde é que é essa panela que você vai comprar cigarro? Eu não ia agora Ah, minha nossa senhora, mano Ah, minha nossa senhora, mano O que que é aquilo ali, véio? Mano Eu não tô mexendo Que isso? É um corpo É um corpo ensacado, mano Tá dentro de um saco E uma mão puxou ele Ah, eu não vou entrar aqui agora Não, não Não é possível que essa criança Seja estúpida o suficiente Pra poder entrar aí dentro Não, não, não Pai? Pai? Cadê você? Pelo amor de Deus Volta logo esse cigarro Será que eu consigo ver alguma coisa Daqui... Daqui de baixo? Não Definitivamente não dá Eu tento dar uma olhada Aí meio que o jogo me expulsa E eu não consigo ver mais nada Tá bom, tá bom Você sabe o que a gente tem que fazer Vocês sabem Vamos subir essa carniça aqui Eu vou ter que entrar nesse buraco Não vou? Ô, moleque burro Vamos lá então, né, galera 3, 2, 1 A gente vai parar em outro lugar agora Agora a gente... Nossa Esse cunhador não era tão profundo assim não, hein Ele não era comprido desse jeito não Olha, mano Parece que eu tô caminhando por uma veia Por uma artéria do corpo humano, tá ligado? Parece aqueles episódios do Discovery Channel E eu não paro de descer Esse é o maior escorregador da América Latina Venha conhecer você também Porque do nada O escorregador vira um esgoto É, agora eu tô engatinhando aqui em algum lugar, galera Eu tô ficando um cagasse Vocês não têm noção Porque é corredor escuro Eu não sei o que vai ter na hora que eu virar a esquininha E parece que toda vez que eu bato a barra de espaço Eu posso dar um pulinho, tá ligado? Vai mais rápido Ah, minha nossa senhora Ah, minha nossa senhora Mas que lasqueia Cada jogo que eu tenho que jogar Mas que caramba Mas esse turno também é comprido, viu? Chega, caçamba Cansei de engatilhar Meu joelho já tá ardendo Ô, meu Deus Ô, meu Deus Esse turno não acaba não, gente? Eu vou descer, hein, galera Eu vou descer, hein, galera Não, deixa pra lá Continuo caminhando aqui infinitamente Ó, eu não tô conseguindo avançar aqui, não Ah, não Agora deu Eu dei um pulinho Eu consegui descer Tô descendo, galera Vai dar ruim Porque eu vou parar em algum lugar E esse lugar vai ser com a minha fuça Olha Se eu não tava no limbo antes Agora definitivamente eu tô no limbo Mano, isso aqui parece uma saída de esgoto, tá ligado? Ó, tem uma escada aqui Pra cá não tem nada Que que é isso? Meu Deus do céu Mano, isso aqui parece, sei lá, velho Uma corrente gigante Não, isso aqui definitivamente é uma corrente gigante O que que tá acontecendo aqui? Eu tava num parquinho brincando escorregado agora há pouco E vim parar no limbo do capiroto Olha, mano Mais corrente gigante Mais corrente gigante Ó, tem uma escadaria aqui Vamos subir ela, né, galera? Vamos ver o que tem lá em cima Acho que eu tô saindo do limbo Subindo a escada pro céu Porque Ai, que isso? É o corpo Ó, moço, você tá bem? Impressão minha Onde tava sem o coco? Ancada a cabeça do pobre coitado Tamo chegando no topo Tamo chegando no topo Ah, mano Entendi, velho Isso aqui é um daqueles templos maias Templos incas e tal Isso aqui é um altar de sacrifício, mano Os caras faziam um sacrifício lá Uns altars desses Eu achei aquele pedaço de sacola Que desceu rolando Era definitivamente um desses sacrifícios Ah, meu Deus A porta tá abrindo Eu não vou entrar aí, não Eu não Eu não vou entrar aí, não, fi Meu Deus do céu O que que é isso aqui, mano? Ah, beleza Eu tô trancado aqui dentro agora Ah, bom demais Isso aqui parece meio que um coração, galera Por causa da forma com que ele pulsa, tá ligado? Não se parece com um coração Como a gente tá acostumado Mas vai que é um coração de capivara Você não sabe como é que é o design de um coração de capivara Eu tenho certeza disso Então não vem falar que sou burro, não Ó, tem uma luzinha aqui que é pra gente entrar em contato Ah, a gente tem que apertar E pra poder remover as correntes desse trem aqui Eu acho que é uma péssima ideia Mas vamos fazer, né? Aqui é a primeira corrente Aqui é a segunda corrente Vai sair um bicho daí de dentro e vai me matar com certeza Mas vamos que vamos Última corrente, galera Última corrente 3, 2, 1 Ah, meu Deus O que que vai acontecer agora? O trem começou a pulsar mais forte Tá, tem um negócio aqui que eu tenho que clicar Aperte é pra poder alimentar eles Eles quem? Eu não quero alimentar seu ninguém, não Só tem eu aqui de carne Se eu vou alimentar alguém vai ser comigo mesmo Eu tô lascado Eita, peula, o que que é isso? Tá, eu apertei Tá girando aqui a manivela O trem tá descendo Tá, provavelmente vai abrir aquela porta ali, ó Vai puxar esse negócio aqui Ah, aquilo ali era um pedação de carne Tem alguma coisa lá embaixo comendo esse trem Ah, meu Deus Tem alguma coisa lá embaixo, galera Que comiu essa carnona, hein Ai, meu Deus, e agora? E agora? Eu posso sair daqui Eu posso sair Ai, ai Nossa, mano Eu posso sair Ai, ai Não, 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 não Não, não, não O bicho ali, velho Só desce, só desce, só desce Mano, eu não tô gostando desse jogo, não Corre Tem um bicho me seguindo Tem um bicho me seguindo, velho O bicho tá atrás de mim, galera O bicho tá muito atrás de mim, velho Pelo amor de Deus Cuidado, maldito Vai, vai Não para não Não para não Que ele tá vindo Vai Vai Isso, desce, desce, desce Meu Deus, ele tá muito atrás de mim Nossa, eu tô subindo, mano Eu tô subindo Aí fica de lasca, hein Isso, tô quase descendo Tô quase descendo Isso, desce, 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 desce Não, mas que túnel longo, velho Vai Vai, 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 vai Mano, esse túnel não acaba Pelo amor de Deus, velho O bicho tá vindo, o bicho tá vindo Aí ele tá gritando, ele tá gritando Eu adoro quando rola essas descidas Isso, desce, desce, desce Opa, opa Não para de descer agora Tô só descendo, galera Tô só descendo agora Eu acho que tá safe Ó, tem ninguém atrás de mim Beleza Ah, mano De novo O escorregador Hã? Eu tô descendo como se Eu tivesse só descendo o escorregador normalmente Cadê o escorregador? Sumiu Acabou o jogo Slide in the woods Eu não entendi, foi nada Ó, o que eu entendi é o seguinte Tinha uma galera no parquinho Descendo o escorregador Adultos e crianças começaram a sumir Provavelmente estavam servindo de sacrifício Pra algum bicho naquele tempo E o bicho que pegava o sacrifício Provavelmente era aquela coisa que apareceu Atrás da porta Tava perseguindo a gente no final E essa coisa queria que a gente também fosse um sacrifício Ele queria comer a gente Parece que eu consegui escapar Mas eu não tenho certeza Porque eu posso muito bem ter morrido E o parquinho de dia de novo Que aparece na cena final Era só uma representação da última coisa que eu vi em vida Sei lá, mano Deixem as teorias de vocês aí na seção de comentários Porque eu quero saber o que vocês entenderam do jogo, beleza? Espero também deixar o seu joinha aí Por favor, deixe seu like Até a próxima Falou, se fui Tô ficando traumatizado com esses jogos, hein? Esses jogos ainda vão acabar com minha cabeça